E aí galerinha, beleza? Bom dia, são 10 horas e 10 minutos, dia 7 de março de 2015 Hoje sábado de manhã, tamo descendo aqui a serrinha aqui, próxima cidade de Pato de Minas Daqui a pouquinho nós tamo lá, falta pouco Não sei o nome de saber aqui, mas eu já vou ver alguma placa ali pra deixar vocês mais informados Um dia bonito de sol, tá ali, Pato de Minas É por aí, então Uma paisagem bonita Um dia ensolarado, gostoso Olha os cachorros do mato ali Vamos descer uma serrinha agora de 4km Dar uma panorâmica boa aí pra vocês, deixar com uma câmera só Pra vocês apreciarem bem a paisagem, as plantações de café Bonito, hoje tá gostoso pra viajar, tá fresquinho 22 graus Tamo vindo de Recife, tamo porque vocês tão me acompanhando, né? Por isso eu falo estamos Estamos vindo da viagem de Recife E vamos pra Ponta Grossa, que é a primeira entrega, o primeiro cliente Depois Brumenau e depois Itajaí Então vou passar por aqui, depois eu vou pegar Ianguera lá, sentido São Paulo Vou abastecer lá em Guará E depois eu vou pegar ali em Jaú Sentido Ponta Grossa Vou deixar um registro aí, um abraço pra galera aí de Pato de Minas Eu inventei um suporte aqui, mas não tô gostando dele não Ele tá tremendo muito Não tá estabilizando a imagem não Muita plantação de café pra essa região aí Isso aqui é a platinha aqui, ó Esse tempo é o Legário, João Pinheiro, Brasília e pra cá Agora aqui Uberlândia Paros de Minas Essa cidade aí, ó Registrei ela lá em cima da serrinha Beleza então galera Galera, tá registrado aí, hein Galera que Se tá me procurando aí, perguntando se eu passava por aqui por Pato de Minas Passando Pagar café que é bom nada, né Os caras só fazem o ferro quando eu tô longe da cidade deles Aí depois eles ficam perguntando quando é que eu vou passar aqui Quando é que eu vou passar Um abraço galera, tudo de bom Bom sábado, bom final de semana pra todo mundo